É isso aí galera, essa aqui é mais uma paródia aqui do canal E esta uma é sobre aqueles amigos que implicam com tudo que você posta no Facebook Saca só, começa mais ou menos assim Se o Facebook já é meu Eu vou postar o que eu quero Não seja assim, cuide do seu Pelo menos me viro e digito lento, mas escrevo certo E daí se eu tiro foto do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Se é assim nem vem olhar Se eu fico feliz, cê fica puto Pode dizer, pois lá no fundo cê tem vontade de me xingar E daí se eu posto foto do meu peito Dá uma curtida na imagem do sujeito Vou largar logo esse Face, vai limpar a pia Quem sabe agora você muda sua mente E poste algumas indiretas diferentes E se não gosta do que eu posto Então pare de ver Cê diz que curte mais mente É isso aí Espero que tenha gostado da paródia E não esqueça de dar aquele like nervoso Adicione os favoritos caso você tenha gostado muito E até a próxima E aí